E aí pessoal, tudo bem com vocês? Anterza, um fanário trazendo o Glitch de Dinheiro Solo no GT Online Glitch Duplicação de Carro Solo Melhorado Pessoal, preste atenção nessas dicas Eu vou passar primeiro para todo mundo Como que vai fazer para bugar Depois eu vou passar o Glitch completo Eu trouxe mais cedo, mas muita gente estava reclamando Algumas pessoas reclamando que estavam gastando muito dinheiro Na hora de fazer a melhoria da moto Então, agora tem a melhoria para você conseguir fazer isso Gastando menos dinheiro, perfeito? Você vai precisar ter essa aqui A moto FCR 1000 Que você compra na Bene Tem que ter a oficina da Bene Tem que aparecer para você aqui Para fazer a melhoria O que você vai fazer? Você vai treinar antes de fazer o Glitch Não se apavora se você não assistiu esse vídeo ainda Calma que eu vou mostrar para vocês o vídeo completinho No final desse vídeo aqui O que eu vou fazer? Vou apertar o botão Options Segurar e soltar Algumas vezes Aperta o botão Options Segura e solta Aperta o botão Options Segura e solta Você vai fazer isso algumas vezes Aperta o botão Options Segurou Solta Treina isso aqui um pouquinho Antes de fazer o método Aperta o botão Options Segura Solta Aperta agora Aperta segura Solta Faz isso aqui algumas vezes Por que? Você vai ter que fazer rapidamente isso O que você vai precisar fazer para bugar? Eu vou apertar o X Só que agora Antes de apertar o X Você vai apertar o botão Options E vai segurar Aí você vai apertar o X Para apagar a melhoria Assim que você apertar o X Rapidamente Vai aparecer Em vermelho O dinheiro saindo da sua conta Nesse momento Mas muito rápido Você aperta o X Solta o Options Para que apareça Aquele menu Do Options Perfeito? E tem que dar um flash por trás Se deu esse flash Você espera um pouquinho O menu Options aberto Nessa posição aqui Tá? E aí você solta A moto tem que receber a melhoria Da Bene E tem que aparecer para você aqui Que você tem que pagar a personalização ainda Ok? Detalhe Treina um pouquinho antes Apertando Options Soltando Options Apertando Options Soltando Options Tá bom? Faz isso aqui algumas vezes Agora que você já treinou algumas vezes Você vai fazer o método Você vai apertar o botão Options Options e segurar Segura Não solta Não solta Eu vou apertar X Quando eu ver o dinheiro saindo ali Eu solto Options Não vi Soltei antes Soltei o Options antes Não vi Vamos ver Aperto o botão Options Segura X Aí Seguro Options aqui Seguro um pouquinho Um, dois, três Vou tirar o Options Fez a melhoria E eu tenho que pagar A melhoria De novo Deu certo Pessoal Olha aqui demais Agora que você já aprendeu a fazer isso Você vai aprender a fazer a duplicação Completa Num vídeo que eu trouxe anterior Eu vou passar ele inteiro Agora para vocês Mas o principal Era você Ter aprendido isso Uma vez que você aprendeu isso aqui Pronto Você vai duplicar Massivamente Totalmente Solo Eu vou passar o Glitch Que eu fiz anteriormente Completo novamente Só que Na hora que tiver que fazer Essa bugada Na moto Você vai fazer exatamente Como eu mostrei Nesse método aqui Tá bom? Vamos lá então Quem não tem carro Com placa personalizada Pega um carro Com placa personalizada Easy De um amigo Eu vou deixar Esse Glitch Para pegar o carro Do amigo No comentário Fixo Porque precisa ter Placa personalizada E o método É massivo Você vai precisar Ter vários carros Gratuitos Ou veículos Que você não queira mais Na Arena War E vai precisar Ter a moto E vai precisar ter a moto EFCR 1000 Que é uma moto Que você compra na Bene Custa 135 mil Você vai precisar Ter um pouquinho De dinheiro Porque você vai pagar Uma melhoria dela Às vezes Se falha Você vai ter que pagar A melhoria de novo Então Detalhe importante Precisa ter um pouquinho De dinheiro Por isso é importante Você ter vários carros Gratuitos Aqui Todas as garagens Da Arena War Já com carro gratuito Para você duplicar Tudo de uma vez só E precisa ter Dentro da Arena War O carro matriz Com placa personalizada Carro matriz Easy Tunado no máximo Vale aproximadamente 1 milhão E 800 1 milhão e 900 mil E você vai duplicar Um carro Atrás do outro A dica Do glitch Que você vai ter que fazer Pessoal Extremamente importante Eu falei placa personalizada Porque ele pega Placa repetida Pessoal do PC Duplica E já vende o carro Duplica E já vende o carro Combinado Agora Para todas as plataformas Pode duplicar A vontade Detalhe Cuidado Na hora de vender carro Presta atenção Na sua média diária de dinheiro Se você estiver bem Na média diária de dinheiro Tem vídeo aqui no canal Vai na busca do canal Digita em média diária de dinheiro Se você estiver bem Beleza Venda Mas se não tiver Não venda Porque nós estamos em época De monitoramento Apenas duplique Essa é a moto aqui Ela não está modificada Então eu vou subir nessa moto Vou mostrar para vocês Onde você vai comprar a moto E O glitch Para dar certo Você precisa prestar atenção Quando você acertar o glitch A moto Estará Modificada Você tem que ter o mecânico Da Benny Para conseguir fazer A melhoria da Benny Ela está modificada aqui E aqui Ela está Modelo de fábrica Sem a modificação Então Na hora do glitch Precisa aparecer A moto Modificada Preste atenção Na dica Que eu vou dar para vocês Se ela aparecer assim E aparecer para você A opção para você Modificar a moto Ainda Quer dizer que o glitch Deu certo Aí É só você fazer Uma duplicação Atrás da outra Então pessoal Já peço para vocês Aquela força no canal Com seu like Nesse vídeo E por favor Compartilhe esse vídeo Com todos os amigos Nas redes sociais Se você não for inscrito No canal ainda Força Se inscreva E ative o sininho Marque todos Para receber todos os nossos conteúdos E não perder nenhum Se você já foi inscrito no canal Muito obrigado também Pessoal Quando eu gravei esse vídeo Pela primeira vez Que eu trouxe para vocês No canal mais cedo Eu falei para você Que você tinha que entrar com a moto A mesma coisa Entrar com a moto lá Na oficina Colocando seta para a direita E na oficina Você vai apertar o botão options E segurar Rapidamente Você aperta X Para pagar melhoria Solta o options Eu fui fazendo isso E ao fazer isso Foi gastando o dinheiro Da minha conta Foi aí que muita gente reclamou Agora você já sabe A dica melhorada A dica melhorada É a mesma dica Do começo do vídeo O que você vai fazer Você vai apertar o botão options E segurar E soltar várias vezes Aperta o botão options Segura e solta Várias vezes Não é como eu estou fazendo Agora aqui não E sim como eu mostrei No começo do vídeo Aperta o botão options E segura Não aperta X Nenhuma vez Para você não gastar dinheiro Somente quando você fez isso Pelo menos Uma 6 7 8 vezes Apertou o botão options Segurou Aí sim Você vai fazer O glitch Aperta o botão options Segura Aperta X Solta options Perfeito Espera um pouquinho aqui Porque eu vi o dinheiro Saindo da minha conta Aí Deu certo A moto foi modificada Dá para personalizá-la De novo E isso quer dizer Que deu certo Próximo passo O que eu vou fazer Eu vou procurar O Bolt Anawak 1 Playstation 5 2 7 Ou 8 Playstation 4 Pessoal do Xbox O que vai fazer Ou PC Mas pessoal do Xbox Primeiro Vai procurar Aí vai precisar De um amigo Com modo de mira diferente No lobby Do serviço titânico Certo Procurei a Anawak Aqui Eu vou confirmar Os alertas Simples assim Tá Pessoal do Xbox O que que faz Amigo com modo de mira diferente Na sala de convite No lobby Do serviço titânico Logo que apareceu O alerta Antes se você confirmar Pede para ele sair O serviço Aí você confirma Os alertas Perfeito Deu certo Deu certo Agora é massivo Eu só vou fazer Duas duplicações Mas o método é massivo Ah mas você gastou dinheiro Gente Cada carro custa 1 milhão 900 mil Por carro Já paga o dinheiro Que você gastou Vejam aqui Vou trocar o carro De posição Com carro gratuito O Whinds Trocou de posição Ele aparece como o Easy Aqui Tá vendo E o Easy Está como o Windsor Quer dizer que Deu certo O que que você vai fazer Você vai entrar no carro Leva na oficina Troca a placa dele E pronto O carro tá salvo Quando você voltar O nome dele Vai estar Easy Perfeito Aquele primeiro Windsor Continua O nome de Easy Ele só vai ser Um Easy Igual você tá vendo aqui Quando você fechar o jogo Voltar pro jogo Mas eu já mostro pra vocês Já já Vamos fazer a segunda Duplicação Troquei a placa Olha que Glitch Fácil Por isso que o Glitch É massivo Totalmente Solo Vale muito a pena Você fazer esse método Vamos até lá Fazer a segunda Duplicação Vai na bolinha azul Troca o carro Original O Easy Em cima do outro Windsor Veja que ele já tá Como Easy Então é Easy Duplica em cima Do outro Aqui já tá Como Easy também Muito top Né pessoal Vamos colocar ele Em cima do Windsor Troca de posição O Windsor Vira Easy Só não Visivelmente Ainda E esse aqui Volta a ser Um Windsor O que você vai fazer Vai até ele Troca a placa dele Ele vai virar um Easy O que você vai fazer Vai continuar fazendo A duplicação É só trocando O carro Matriz original Depois que você trocou A placa dele Em cima dos carros Gratuitos Você vai fazer isso Em todas as garagens Ao mesmo tempo Pode fazer nessa daqui Subsolo 1 Subsolo 2 Sem sair dessa garagem Porque quando você troca Um carro De uma garagem Pra outra Basta apertar Quadrado Tem essa opção aí No menu Basta vocês darem uma olhadinha Pra salvar Troca o traje E aí depois Carrega a bolinha laranja No canto inferior direito Da sua tela Você troca de sessão Ou vai até o criador E volta Quando você voltar O carro Já vai estar Os carros Que você Que aparece carro gratuito Ou Whindsor Já vão estar Todos modificados Tá aí pessoal Ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Um grande abraço pra vocês E até mais pessoal Like no vídeo Tchau 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 Tchau